Você sempre quer saber como eu fico uma casa de steel frame e pronto. Como é que ela fica quando a obra acaba? Pois é, alguns vídeos atrás, aqui no YouTube mesmo, eu mostrei uma construção durante as etapas de chapeamento, estruturação, um projeto que estava em andamento. Hoje eu estou chegando aqui e essa obra já está quase toda finalizada. Então você vai ter essa oportunidade de fazer um tour comigo por essa construção aqui. São duas casas, dois chalés juntos. Então a gente vai fazer o tour por eles e você vê como é que ficou essa obra. Está quase, quase, quase finalizada. Mas vamos lá para a gente ver todo o acabamento. Primeiro ponto, o que a gente tem aqui na casa? A gente tem a área que é uma varanda, que faz a coberta, a área coberta da entrada da casa. Aqui é uma casa e aqui é outra casa. Aquela casa dali já está finalizada, já tem coisa de gente morando. Depois a gente dá um biso lá na casa, mas o pessoal da casa até me mandou uns vídeos que eu mostro aqui para vocês. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa laje toda treliçada. E o que eu tenho para falar para você? Essa laje daqui de cima, a gente fez ela com... Foi estudec? Foi. Foi. Placa cementícia e concreto em cima. Ah, beleza. A gente ia fazer essa laje daqui com estudec, mas acabou fazendo um sistema que você encontra lá na DATEC 014C da São Gobã. Muito bacana. E até um detalhe importante, toda essa casa aqui, toda essa construção foi feita única e exclusivamente com materiais da São Gobã. Tudo de acabamento, fechamento, impermeabilização. Eu vou mostrar um tintinho por tintinho. Então a gente usou uma solução aqui da São Gobã, tá certo? Que você vê lá na DATEC. Que são o quê? São as placas cementícias aparafusadas em cima da estrutura de steel frame. Então a gente tem nossas treliças aqui e a gente tem a nossa placa cementícia. Em cima da placa cementícia, e o que a gente fez, né? A gente botou uma camada de cementícia de 10 milímetros em um sentido e outra camada de placa cementícia de 10 milímetros em outro sentido. E um detalhe importante pra você. Se você dá uma olhadinha lá em cima, entre a placa cementícia e as nossas treliças, a gente fez uma proteção com manta asfáltica. Isso porque o nosso aço galvanizado pode dar reação química com o cimento, inclusive a gente já viu em alguns casos, tá? Poucas vezes, mas a gente já viu em alguns casos acontecer, inclusive, com a placa cementícia. Então a gente protegeu, botou a manta asfáltica entre a placa cementícia e as treliças e fez o processo de concretagem. Botou uma malha fininha de fissuração e depois que a gente for lá em cima, você vai ver como ficou lá. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a parte do forro, tá certo? Da área externa. Em que, inclusive, depois eles vão estar fechando aqui. Não sei qual é o material. Mas vamos lá, vamos entrar porque eles estão começando a arrumar a casa, tá certo? Estão começando a botar alguns móveis. E eu acho que, inclusive, daqui a pouco vai ter gente morando aqui. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem a parte que vai ser o quarto. E o que eu quero mostrar para você é que aqui é muito interessante, né? Aqui nessa casa, fora utilizado o sistema de blindex, tá certo? Então você está vendo portas de blindex com perfis de alumínio. E o que que acontece? Você trabalhar com blindex no steel frame é super simples e é muito bom. Por quê? Porque você simplesmente aparafusa a estrutura, né? Se a gente for olhar por dentro, a gente vê alguns parafusos fixando a estrutura do blindex no nosso perfil de steel frame. E aí você faz a vedação entre um sistema e o outro, né? Com as placas em contra das placas e silicone também. Se você fizer dessa forma, você não vai ter problema de infiltração de água. Você pode ter certeza, tá? Então o que que a gente tem? Primeiro detalhe, né? Portas blindex fixadas no steel frame. E você vê que a porta... Bom, essa aqui é o vidro, né? Mas você vê que a esquadrinha, ela fica bem firme. Ela fica bem rígida, tá? É isso aqui. Acho que tem que ser um vidro mais grosso. Mas vamos lá. A vida que segue. Outro detalhe interessante. Aí aqui, essa parte de baixo, foi radier. Então, em cima do radier, a gente fez, né? Um contrapiso. O contrapiso pronto da Quarticolite, que é muito bacana. Tá certo. A gente fez um contrapiso e depois fez o assentamento da Serão. Internamente, a gente trabalhou com uma placa só de gesso, tá? E a placa de gesso da Placo, que a gente usou. No caso aqui, a gente usou a placa de gesso ST, normal. Não foi olhar, tipo, uma Ávito, uma RU, uma RU não, uma Terforma, uma Fonic, né? Foi uma placa de gesso ST, normal. Mas a gente trabalhou com isolamento termoacústico, com lã de vidro. Pois é, a gente trabalhou com lã de vidro em toda a casa, porque essa é uma região, né? No interior do Rio, que é muito fria. A gente tá no meio da serra e é bem fria mesmo. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem as caixinhas, né? De elétrica, de instalação. Isso aqui provavelmente é porque vai entrar uma televisão aqui, tá? E aí, o que que acontece, né? A caixinha de elétrico, o que que é importante você ver? A gente tem algumas caixinhas que foram feitas, né? Para se utilizar com drywall. Mas o que que o pessoal aqui usou como solução e eu recomendo, porque eu gosto, né? Você trabalha com uma cantoneira. Você faz uma cantoneira de aço, assim, super simples. Com cantoneira 25-30, que a gente usa pro forno. Você faz ela parafusada aqui, aqui e aqui. E aí, você prende a caixinha por trás. E o que que é comum? Às vezes, pode acontecer se você mora numa casa de drywall. A caixinha cai pra dentro. É, a caixinha vai cair pra dentro da parede. Mas se você tem essa cantoneira, então, ó. A gente pode empurrar ela à vontade que ela não cai. Porque tem a cantoneira fixada no gesso e depois fixada na caixinha. Você bota uma cantoneira de um lado, uma do outro e fixa a caixinha. Não corre esse risco. A gente também tem o nosso conduíte, né? Tem um arame aqui, esse arame deve ser pra ajudar na hora da passagem de algum fio, né? Que eles vão estar colocando. E aqui ao lado, a gente já tem uma tomada prontinha, bonitinha. Então, você vê. Eu não sei se aqui vai passar, de repente, cabo de internet pra televisão. E aqui é tomada, eu não sei. O que que eles vão estar passando aqui. Mas aqui a gente já tem a tomadinha elétrica. Outra coisa interessante que surge em muitas dúvidas é que eu quero mostrar pra você. É o ar-condicionado. Chega um pouco aqui perto. Várias pessoas perguntam, né, sobre fixação do ar-condicionado split. Eu preciso de um reforço? Eu preciso de uma coisa a mais? Não. O que que acontece? O ar-condicionado split, ele vem com uns engates metálicos. Eles vêm aqui, ó. Com engates metálicos. Aqui. Aqui, exatamente. Com esse engatezinho metálico. E a gente coloca ele fixado com um parafuso mesmo, né? São dois engates metálicos. A gente coloca ele fixado com um parafuso mesmo. Alinhado com os perfis de steel frame. Então, você pega o engate metálico. O parafuso é no perfil de steel frame? Acabou. Não tem muito mistério, não. Qual o parafuso? Eu gosto muito de trabalhar com aquele parafuso S6 flangeado, que ele é um pouco mais comprido. Só o de drywall, eu acho um pouco arriscado. Ou então, você usa aquele de steel frame, né? Aqui, ele tá com o de steel frame. Mas o ideal é você usar esse parafuso um pouco mais estrutural. Se você usar o de drywall, aquele pretinho, ele não é estrutural. Mas, então, aqui eles botaram o parafuso steel frame, engatou o ar-condicionado. Ele tá até meio torto. Ele tá até meio torto, né? Mas o que que acontece? Daqui a pouco eles devem arrumar, acredito eu. E aqui, se você der uma olhada, vem cá ver. Então, ó, aqui o que que a gente tem? Um furo, né? Que tem um conduíte que deve entrar energia para o ar-condicionado. E aqui a gente tem aquela parte dos cabos de cobre que deve dar para a condensadora lá fora. Entendamos? Mas aí você já deixa o furo para o ar-condicionado tortinho. Mas a gente não vai fazer tortinho. Mas você vê, é super simples. Então, acaba com essa história de que precisa de reforço para tudo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma solução pouco usual, mas que fica bem bacana. O que que acontece? Vocês estão vendo esses vidrões? Né? Vocês estão vendo esses vidrões? Esse vidrão aqui, como é que ele fez? É um vidro grande, grosso, né? E eles engataram o vidro com o quê? Isso aqui é uma moldura de madeira e do outro lado tem outra moldura de madeira. E ela é toda parafusada na estrutura. Então, o vidro ele fica, vamos dizer, fica num sanduíche, sabe? E aí ele, automaticamente, ele fica muito bem preso, né? E você consegue fazer uma boa vedação. Vou ser bem sincera, a gente passou só um siliconezinho do lado de fora, por causa de alguma fresta, alguma coisa, né? Lógico, do lado de fora, acho que não foi madeira. A gente usou a própria placa da fachada, acho que foi a Glass Rock X, não foi isso? Foi, foi isso. Inclusive, toda a fachada é feita com Glass Rock X, né? Que é aquela placa de gesso com fibra de vidro e base coat. Então, você protege. A gente usa a própria placa para engatar o vidro e internamente a gente botou uma madeira. Então, você não precisa, né? Necessariamente do seu requadro da esquadria. E você pode fazer o chumbamento do vidro diretamente no steel frame. Embaixo, a gente tem um rodapé, né, de granito, né? Vocês podem ver um rodapé de granito branquinho, né? Em que houve também um chumbamento, houve a entrada do vidro por dentro do granito. O que ajudou o quê? Na parte da vedação, de não deixar entrar água, né? E da fixação, estabilização do vidro. Outro ponto que a gente tem aqui interessante também na nossa casa pronta de steel frame. Esse aqui são os pontos de iluminação. Então, é muito simples. Você vai passar as fiações, né, por cima, tá? E você faz o furinho. Depois, é só puxar o cabo e engatar a luminária. Então, aqui eles vão botar a luminária. E se a gente olhar aqui, vem cá, dá uma olhadinha. A gente já tem os spots de iluminação fixados. A única coisa que aí tem que até dar uma melhoradinha depois é a nossa pintura ao redor do spot e o acabamento. Mas você vê que é um negócio bem simples. Você quer botar pontos de iluminação? Gente, no Ford, essa cartonada, batata. Essa casa tem uma escada de steel frame. Pois é, tem uma escada toda de steel frame. E antes da gente subir a escada, eu quero que você suba a escada comigo. Pra você ver que, tipo assim, é normal. Eu quero mostrar essa escada por dentro. Essa parte a gente consegue ver. Por quê? Na área da cozinha e depósito, tananã, que é aqui por debaixo, essa parte ainda não foi finalizada. E eu quero mostrar alguns dos detalhes. Então vem comigo. Tchau. 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 Tchau, tchau.